Tinha medo de dar certo Tinha medo de trovões Turbulências, aviões De pessoas e querer Sabia que era errado não se comprometer Ela mentia e não era pra você Não era pra você Desculpa não saber o que fazer Desculpa não saber o que dizer Desculpa por pedir desculpa Desculpa qualquer coisa Não sei ser sua Não sei beber E dizer obrigada Me fazer entender E chamar atenção Eu não sei dizer não Não sei ser sua Não sei beber E dizer obrigada Me fazer entender E chamar atenção Eu não sei dizer não Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Desculpa não saber Desculpa não saber o que fazer Desculpa não saber o que dizer Desculpa por pedir desculpa Desculpa qualquer coisa Desculpa não saber o que fazer Não sei Não sei se suar Não sei beber E dizer obrigada Me fazer entender E chamar atenção Eu não sei dizer não Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei